Fala galera Geek, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês mais um som do Marquis, meus amigos, sobre Ben 10. É verdade, galera. Recentemente finalizamos toda a primeira fase de Ben 10. Todo clássico. Todo clássico. Assistimos as quatro temporadas, vimos um filme live action e o 3D. Isso, que dizem que são os dois filmes pra finalizar a parte do clássico, né? Meu amigo, aquele peixe gritando. Não tinha como tancar. Exatamente. Cara, aquele... É muito bom, velho. Mano, o que é isso? Se você não viu ainda, tá? Os filmes estão no VOD. Acho que a quarta temporada também do clássico ainda tá no VOD. Ai, meu Deus do céu. Disponível para os nossos subs lá na Twitch. Verdade. Então, galera, o Marquinhos é a segunda música que ele tá trazendo aqui desse universo de Ben 10. Inclusive, nós já vimos a primeira música dele. Só que esse cara aqui, ó, é da Força Alienígena, do Omnitrix. A gente sabe pontualmente, tá? Porque... Poucas coisas. É, poucas coisas. Então, vamos ver como é que vai ser a visão do Marquinhos referente a esse universo de Ben 10. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não for inscrito, deixa o like que nos ajuda muito. Inclusive, acompanha também na roxinha que tem live de segunda a sexta, às 18h. Art-Project. Então, galera, bora lá começar. O link do vídeo original tá na descrição. Bora nóis, mano. Sem um relógio eu seguia a minha vida, beber, mas isso durou só até aquele dia, levaram o meu vovô. Então, foi uma decisão de botar de novo o relógio que usava quando era garoto. Kevin retornará. O relógio não funciona. Esse é o rolê, né? Tá. Um, dois, dois, três. Um, dois, três. É isso É isso É isso F Não acredito no velho Vomax É não É não Ai eu to brincando Ai eu to brincando Ai eu to brincando Aria nigena Em meio a Tantas coisas Mante a vida Mante a vida Se for o time, Green Kevin, novos vilões aparecem Esse é o nosso dever Com a nossa terra não regem Por mexerem com o que era a sua Verão tantos heróis novos O garoto que seu assunto é sério Porque nem seu terço na ar Caraca moça A atualizar Esse é inteligente. Meu Deus do bem! É a voz dele. Eita! É a voz dele. 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 Não, está tudo destruída. É meu super-nominê-trace. Vocês são tend provinces a rir. Porque existem seis seres supremos, todos estão buscando a supremacia. Verdade! Além do meu ponto, atualiza. Vira minha voz. Tomeiro,��hm,n te fulguir. É a voz dele. Tá, quem me entrou? Já te fudei. Caraca, velho! Caraca, velho! Não, não. Agora eu fiquei. É, eu também fiquei. Nossa, parece sensacional. Então quer dizer que o Ben, ele fica sem um relógio, aí depois ele coloca o relógio de novo porque o Vomax sumiu e ele vai atrás do Vomax, aí se juntou com a Gwen e com o Kevin pra recuperar o Vomax. Nossa, parece sensacional. Acho que o rolê dessa temporada deve ser, tipo assim, muito puxado pra essa responsabilidade de salvação, né? Porque eles vão salvar o Vomax. Sim, é a vida do vô que vai em jogo. Ah, será? Porque assim, no clássico a gente vê o Ben super criança, muitas vezes, tipo assim, arrogante, egoísta, porque é uma criança, né? Agindo como criança. É uma criança com poderes, né? É verdade. Então eu acho que vai ser sensacional assistir o Poço Alienígena e ver a evolução do Ben, velho. Cara... Como pessoa mesmo, né? Assim, nossa, achei sensacional. Ele nos deixou hypado pra assistir essa temporada. Porque, mano, até então eu finalizei a temporada e tipo assim, tá. É o Ben. É o Ben, cara. É o Ben criança do poderes. Aí, mano, eu não imaginava, porque tipo assim, ao meu ver, ia continuar o mesmo rolê. Mas o Ben não vai mudar, não. A galera diz que muda. Mas tipo assim, o cara, será? Porque a galera fala tanta coisa, às vezes nem é, né? Só que pela música aqui do Marquinhos, eu entendi o rolê, mano. Tem que ficar um pouco sério. Ele tem que ter responsabilidade, porque a vida do avô dele tá em risco. Achei sensacional. Ah, mano. Aí é outra história, mano. Aí dá vontade de assistir de verdade. Pelo menos eu fiquei assim, tá? Eu também fiquei. Nossa, mano, Marquinhos. Parabéns. Mano, parabéns. Eu, mano, assim, a gente nunca assistiu. Eu acho que quem assistiu gostou demais e pra quem não assistiu igual a gente, mano, eu acho que ficou com aquela pontinha de, mano, eu quero assistir. Mano, sensacional. E, mancho, não temos como finalizar o vídeo sem falar dessa edição maravilhosa, porque é braba. Sempre é braba, porque, mano, toda a equipe do Marquinhos, a gente sempre fala que toda vida eles conseguem se superar. E eu tô achando o seguinte, mano. A gente sabe que depois do Força Alienígena tem supremacia, né? Uhum. O Marquinhos já fez o primeiro dele criança e agora fez do Força Alienígena. Será que veremos futuramente supremacia alienígena? Será? Eu acho que sim, mano. Já deixa aí nos comentários se você acha também e já tá no hype. Vamos pedir a Deus que o Marquinhos faça essa trinidade, porque é a trinidade do Ben 10, né? Assim, a gente sabe que tem remake, rework, a galera já disse que é ruim, né? É, inclusive a gente até fez um vídeo, né? A gente fez um vídeo, não me lembro de qual canal foi, mas o canal falava, tipo assim, o ranking dos piores remakes, né? Das animações aí. E o Ben tá lá, mano. É. Nossa Senhora. Mas é isso. Então, galera, vamos torcer pro Marquinhos fazer o supremacê, porque eu fiquei hypado, porque eu não sabia que essa temporada tinha tanto peso. Agora eu tô no hype, mano. Agora sim. Então, galera, é isso. Estamos ficando pra agora e... Até a próxima. Até a próxima.